E aí pessoal, tudo bem com vocês? Daqui foi o Pedro Styli, nosso e vosso canal Styli Entretenho Tá aqui com mais um vídeo no canal bonito, agradável e maravilhoso que todos vocês curtem muito É pra estarmos aqui com mais um vídeo Como vocês veem já o cenário, eu tô com convidados Pra fazer se sentir um jogo Porra Esse vai ser o melhor jogo do Youtube Não existe a moça aqui no meu canal Eu sou um gajo malhoco de inventar Estamos aqui com Maquenza Vocês conhecem, tem lá o canal dela também, o Madrid Josimara Neriandra Hércio E o Alexandre Brito O vídeo de hoje consiste num jogo muito e bastante polêmico Faz, responde ou se arrependerás Cada participante tá com um copo, o vídeo vai ter shots Cada copo tem quatro papéis Um papel escrito nada, outro consequência, outro desafio e outro da pergunta Vocês depois vão entender no meio do vídeo Sem mais demora vamos começar e bem Cada participante com o papel dele e vai ter que abrir E quando abrir vai ter que dizer o que que calhou pra ele Terá mais uns dois copos, né? Que tem os desafios e as perguntas Se calhar desafio, ele vai mexer no copo do desafio e vai tirar um papel Se calhar uma pergunta, vai mexer no copo da pergunta e vai tirar um papel Se calhar uma consequência, a consequência é única, shot Se calhar nada, não faz nada na rodada Shot é de Coca-Cola, bicarbonato de sódio, vinagre e limão Vamos começar com o vídeo Primeira rodada Cada participante pega um papel já, a sua escolha Podem abrir já os papéis, a sua escolha E vê o que que tem dentro do papel Pergunta Nada 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 Cadeste com o que? Ajuda, ajuda aí Ajuda Ai, meu Deus Eu não estou a conseguir abrir Pergunta 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 Nada 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 Consequência Consequência O meu também, consequência Então quer dizer que A Mackenzie vai tirar um papel Aqui nas perguntas Ela pôde escolher Um papel qualquer E tem Tiraste dois ou um? Um Quem é a pessoa que deu-te o pior beijo da tua vida? E é só responderes Eu não quero ferir o sentimento de ninguém Tens de responder Porque não tem outra alternativa Ou responde, ou responde Não, não vou falar o nome Eu vou falar as iniciais Ele quer ser Ele se vê esse vídeo vai se descobrir Pelo menos o primeiro nome Não Não, o primeiro nome não Se você falar Antônio Ninguém sabe se você ficou quantos Antônio Não As pessoas que pegam Vocês vão saber quem é o Antônio Então P L P P? P G P G P G P G, tá bem Ela Como ela diz Nunca é feliz Sensibilidade de ninguém Então Vamos passar para Vamos passar para a Neriandra Não é Vamos ver o que calhou Leia e vou exaltar a pergunta Você prefere trair ou ser traído? Trair? Claro Prefere trair por quê? Por quê? Por quê? Porque é melhor Você trai muito? Não A princípio até nunca trair Mas pronto Eu como calhei com consequência O Hércio também calhou com uma consequência Cada um tem um copo dele E vamos ter que dar um shot nessa mistura aqui Boa louca E asso os dois Porque calhamos com consequência Eu sei o que que é Bora né Algo básico Foi Vamos para a segunda rodada Podem abrir os outros papéis Desafio Pergunta Com consequência Desafio Desafio Pode tirar um papel Escolhe rápido Escolhe rápido Escolhe rápido Nesta rodada O participante deverá ficar calado Até o começo da próxima rodada Porém Para poder falar Deverá dar um shot na mistura Dá um shot Ela gosta de falar Então ela preferiu o shot na mistura Só um pouco também É para beber Bebe Calhaste com pergunta Pode tirar uma pergunta Calma Por quais motivos acabou a última relação que tiveste Eu nunca me amorei É para Hércio Tira uma pergunta Já namoraste com alguma das participantes Você está escrevendo Já namoraste com alguma das participantes do jogo Com nenhum Cuidado só É para fazer É para fazer Lê É verdade Você também Tipo Ande deverá beijar uma pessoa a sua escolha Porém Do sexo diferente Pergunta se gostou Tens fazer o desafio Ele escolhe Ou bebe o shot Não entende Bebe o shot Não entende Bebe o shot Escolhe beija Escolhe beija Beijo Beijo normal Da bochecha Não Da bochecha Sim Da bochecha Não Da bochecha Sim Escolhe Escolhe então Ok ok Desculpe Sangrou Sangrou Calheste com o que? Consequência Consequência Shot Tocou Não entendi Não entendi Não entendi Quais só me provar o shot Não Eu não entendi Não entendi Como é que eu entendi Acaba de beber Calhei com o desafio também Vamos ver qual é o meu desafio Nesta rodada Tirar 30 segundos Para fazer Um chupão Numa pessoa Da sua escolha Porém do sexo oposto 30 segundos? Deixa eu andar 30 segundos 30 segundos Eu vou fazer um chupão Numa cansa Eu vou fazer um chupão Tem um pescoço Eu vou fazer um chupão Eu vou fazer um chupão Um chupão Olha me quero um chupão Ah Mestre Um chupão Um chupão Um chupão Um chupão Um chupão Tu vai marcar mais Você já escolheu ele, não vai marcar mais, vi! Mas a ti vai marcar mais! Vai, vai perda, vai perda, vai perda! Não sei, eu vou ouvir um incidente para deixar praia, man! Eu sou o seu! Eu não vou morrer! Já, né? Eu não vou morrer! Eu não vou morrer! Já acabou a segunda rodada! Terceira rodada! Podem abrir os papéis! Me choupar desafio mesmo! Conseqüência! Caler com nada! Consequência! Nada! Nada também! Consequência! Consequência, consequência, consequência! E nós os três calhamos com nada, então eles vão beber! Na terceira rodada! O que mais? Chega! Chega! Bora, terceira rodada bem básica! Né? Uma rodada básica! Quarta e última rodada! Podem abrir os papéis! Desafio! Desafio pro Hércio! Desafio! Desafio! Nada! Nada! Desafio! 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 Pergunta! Eu também calhei com pergunta! Nada! Nada! Desafio! 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 Pergunta! Tira um papel dos desafios! Calma! Espera! Tem dois! Dá já um pro Hércio! Desafio! Dá um pro Hércio e um pra ela! Toma! Pode abrir e lê em voz alta! Ok! Ela já viu! Pode ler em voz alta o desafio! Ok! Nesta rodada o participante servirá... Servirá para quê? Servirá para... Servirá para... Nesta rodada o participante servirá shot para todos os outros participantes e ela servirá dois para ela! Quer dizer que eu sei beber dois shots! Um pouco para todos! Não é boa assim! Para acabar já! É! 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 Ela tá acabando porque sabe que ela é bebe! Ui! Pronto! Falta um pra... Pra... Ah! Pra... Não me mate muito! Não! Agora coloca tudo no teu copo! Porque só sobrou um bocado! Eu acho que eu também mate e coloco um pouco! Eu por quê? Porque tem muito! Porque tem muito! Tem muito! Quem falou que não gostou! Bora! Já bebi? Tá! Desafio concluído! Nesta rodada o participante terá 30 segundos para ligar a qualquer letra... A qualquer letra... A qualquer letra M da sua lista de contatos e dizer que quer namorar com ela! Você não sabe se vai lhe falar que se você tem que passar 30 segundos lhe desliga na cara! Você não é saldo! Você é fã? Sim! Não! Tem que ser o Mario! O Mario! Ui! Sabe da quem? Dá um do saldo! Você não tem saldo? Não! Como que você não tem saldo? Não tem saldo! Não tem saldo! Não! Não tem saldo! Não! Não tem saldo! Mete no tefalando! Espera! Não tem saldo! 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 Isso aqui está lindo! Alô! Olá! Você está ligado! Qual é a Josimara? A Josimara? A Josimara é quem? A Josimara é quem? A Josimara é quem? Ok! Você está ligando aqui! E você? Muito obrigado! e aí queres namorar comigo? ah por que a pergunta? nada e aí te ligou? tem que desligar na casa são 30 segundos depois com o preço a cola em casa e vamos com o coração do outro vai ficar na incômoda ele agora vai pensar pergúntale depois pergúntale depois HV